ver assim, o carro elétrico ele ainda é um carro que ele é um carro muito mais pra você usar de forma urbana, não é um carro pra você pegar e viajar, não é. Ah, eu viajo muito, cara, não é o carro pra você usar ainda não é. É, não dá, não dá não dá, ainda não é porque a gente ainda tem uma defasagem de postos, assim a Ryzen até fez uma uma parceria com a BID de começar a instalar, fazer tudo mais, mas assim, ainda você precisa de muito mais pra isso, essa é a verdade, então assim, se você hoje tem um dinheiro que você possa investir no carro elétrico, cara a verdade é tem uma casa e você tem uma energia solar irmão, aí você tá feito, teu carro vai andar o teu carro não vai custar a tua recarga não vai custar tanto né e aí é muito mais interessante agora você compra um carro hoje você vai tentar recarregar no teu prédio você vai levar mais ou menos o que a gente falou aqui 10 horas se a gente tá falando de um recarregamento aí de média de 7 kWh tá então você vai levar no mínimo 10 horas pra você carregar claro que a gente tá falando de pô, você pode comprar uma recarga maior e tudo mais mas a média é essa e a gente tem questões de carregamento rápido com mais de 100 kWh quando a gente fala de também carregamento a gente tá falando de energia tá é claro que a gente tá falando de valores que podem mudar de acordo por estado por estado e aí tudo mais mas eu cheguei a ver uma uma matéria onde uma pessoa carregava e a cada cada recarga né ele levava em média é um valor de 25 reais por recarga por recarga claro que aí nessa matéria ele não tava falando qual era o o kWh utilizado né mas assim a gente tá falando de 25 reais por energia de que ele tá puxando ali eu não lembro exatamente qual era o estado da pessoa que ela morava mas isso é o que a gente falou ele pode variar de estado pra estado o valor então assim ô Renan mas de qualquer maneira 25 reais pra você encher a bateria se eu mesmo que o fabricante esteja exagerando ali se eu tiver uma autonomia de 200 km por 25 reais acho que é um é um preço muito bom é se a gente chegar nesse valor e a gente entra no outro ponto que também é muito importante que é a questão da bateria então claro que isso daí não é só questão de bateria é uma questão de atualização de software do carro que ele consegue ter mais autonomia né no ali no dia a dia né então pode ser que de repente hoje a gente tá falando de 190 até o final do ano a gente já vai tá falando muito mais é mas claro é uma bateria é uma bateria que também tem um tempo de vida tem uma vida útil tem uma vida útil mesmo que ô Renan mesmo que os fabricantes estejam dando aí alguns deles né garantia de 8 anos na bateria mas enfim e também tem questões de letra miúda é importante se alentar sim 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 e de qualquer maneira significaria dizer que após 8 anos se o valor desse carro pode despencar se o custo da bateria não tiver caído né porque esse passado eu tô no oitavo ano e primeiro mês né eu já não tenho a garantia e aí essa bateria perder drasticamente a vida útil como acontece com o telefone mas é claro que não da mesma maneira mas se o custo se bem que as previsões é que daqui por diante o custo da bateria cair meio que 30% ao ano é a gente tá falando também de montadoras que vão investir muito pesado no Brasil a própria BID em 4 anos já vai tá montando as baterias no Brasil sim então a tendência é que esse custo fique muito mais barato óbvio mas ainda assim é uma preocupação com certeza passa a ser o coração do carro ali passa a ser o coração a parte mais importante do veículo eu acho que é o seguinte como a gente falou é um projeto que a gente tá muito no início basicamente hoje a gente pode dizer que é o primeiro ano de fato dos carros elétricos a gente teve o movimento ano passado e agora a gente vai começar em 2024 a gente vai começar a ver isso cada vez mais ainda mais com essa questão de investimentos em montadoras aqui no Brasil a gente vai começar a ver muito mais isso aqui até porque a verdade é que por mais que a gente ainda tem alguns percalços e tudo mais o mercado já entendeu que assim não dá pra você ficar pra trás né por exemplo quando a gente tá falando isso isso a gente tá falando nível Brasil quando a gente vai falando dos Estados Unidos a gente pega da Tesla a Tesla ela teve uma preocupação muito grande com relação a isso então assim ela tem postos de recarga ao longo dos Estados americanos assim você tem recarga e o principal recarga rápida né então a questão da Tesla nos Estados Unidos ela pensou muito muito forte nesse ponto que a gente aqui ainda tá vendo que vai começar a crescer então assim você tem postos públicos e privados né então assim que usam a infraestrutura da Tesla então a Tesla nesse ponto ela foi muito mais à frente na visão dela muito mais assim a Tesla pode desembarcar no Brasil talvez acho não sei sinceramente não sei dizer eles abriram uma loja no Chile há uns meses atrás a primeira loja na América Latina a primeira Tesla Store na América Latina no Chile mas eu depois disso não tive mais notícias como é que tá mas é óbvio que eles eles devem olhar pro mercado latino-americano como um todo e olhar o Brasil como o principal mercado porque é a maior economia do continente latino-americano então isso deve estar nos planos agora eu acho fantástico porque a Tesla teve essa sacada genial de apostar em serviços tanto é que outros fabricantes estão indo pra vocês vou te pagar aqui mas eu vou usar a tua rede e vou usar o teu sistema porque isso vai garantir que os produtos tenham maior aderência não é e isso foi muito interessante porque eu lembro que quando começou era de graça a recarga agora que eles já estão cobrando um valorzinho mesmo assim obviamente é 80% de um valor de você carregar um veículo a combustão então é é um valor muito mais em conta quando você está falando de mercado dos Estados Unidos são coisas que cara as pessoas tem uma infraestrutura um pouco melhor eu realmente gostaria de entender um pouco mais de como é esse mercado na China como está sendo esse mercado na China acho que também não duvido que não não esteja muito atrás assim a China não é um mercado de de como é que eu posso dizer de apenas arriscar eles tem também uma infraestrutura de de colocar as informações a gente tem várias montadoras até há pouco tempo a gente estava vendo aqui saiu essa semana que a Xiaomi também que entrou na questão de carros elétricos sim sim então sim a parte chinesa está indo muito forte a parte americana eu acho que eles ainda têm um certo receio obviamente estão investindo em programas de desenvolvimento e tecnologia óbvio mas ainda tem eu sinto que ainda tem muito uma questão de híbrido eles ainda estão muito no híbrido aí o que eu acho legal não acho ruim porque o híbrido ele começa a te ele começa a te dar dados dali ele está no meio urbano qual é a metragem dele por dia então assim são dados que são muito importantes para você ter né então o e o o Obrigado.